Eu estou hoje aqui no condomínio Coucher-Viller. Gente, não conhecia, vim conhecer e eu quero que você conheça também. Eu estou, por incrível que pareça, apenas 20 minutos do Shopping Flamboyant. Eu estou apenas 19 quilômetros do Shopping Flamboyant. E uma área verde e um condomínio de chacras. E eu quero apresentar para você essa propriedade aqui. Ela tem 1.200 de terreno e ela tem 180 de construção. São três suítes plenas e muito, mas muito contato com a natureza. Então vem se apaixonar junto com a Capital Brooks e eu te garanto, vai ser uma experiência impressionante. Let's go! Quero chamar sua atenção pela arquitetura dessa propriedade. Então logo aqui nesse portãozinho você já vê um estilo mais colonial. É uma casa riquíssima em eucalipto tratado, que remete muito ao rústico, o estilo colonial também desse imóvel. E eu quero entrar pela lateral para vocês terem noção o que esse imóvel pode te oferecer. Principalmente o fundo dele. Eu estou aqui no Caltriville e um dos pouquíssimos terrenos que tem hoje com esse fundo. Fundo para uma área nativa, para uma área de preservação ambiental. Então isso traz toda a diferença desse imóvel para você. Uma exclusividade a mais. Então aqui nós temos essa passarela em pedras naturais, que dá acesso ali ao fundo. Mas eu não vou lá agora. Eu quero mostrar para você primeiro a casa. Gente, que casa gostosa. Meu Deus do céu! Então nós temos essa cerquinha tudo no eucalipto também. Temos um pajagismo bem legal. Logo aqui por esse acesso de veículos, por essa rampa, nós temos esse pergolado, que já dá acesso ao lazer. Aqui nós temos a lavanderia. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a lavanderia tem as bagunças, está tudo aqui. Tem as bagunças central da máquina de comando da piscina, está tudo aqui. Central da casa, está tudo separado aqui. Ali está o lazer. Mas não vamos lá. Vamos por aqui primeiro. A casa é riquíssima nesses pendentes, nessas arandelas mais rústicas, estilo mais colonial. Eu estou de óculos, gente. Por que eu quero trazer essa mensagem para você? Eu estou de óculos pelo fato de mostrar que o seu lazer pode ser algo misturado com modernidade. O seu lazer pode ser dentro de uma cidade, mas com estilo rural. Então, o óculos vai trazer para você esse lazer. Eu quero trazer esse lazer para você. Então, aqui nós temos mais um poste também com iluminação. Nessa entrada de pedestre, como vocês estão vendo, mais um pergolado. Vocês colocando aquelas jasmin, né? Fica tão lindo a jasmin. Tem umas outras, essas outras trepadeiras, né? Eu não entendo muito, não. Mas, gente, chama a sua atenção para essa porta estilo mexicana. Olha que top, que sensacional é o estilo dessa porta. Então, aqui você vê os detalhes. Olha só que legal. Da fechadura dela. Então, você tem aquele estilo mexicano mesmo. Aqui você, olha, você... Gente, olha isso, cara. Eu nem sabia que existia mais isso. Sério mesmo. Eu vi isso muito tempo atrás, muito antigo. Olha esse telhado, gente. Sente essa energia. Sente a paz que esse imóvel te proporciona. Esse telhado todo aparente no eucalipto. Esse desenho ficou muito bonito. Combinando, óbvio, né? Com essa textura, esse estilo mais rústico. Juntamente com essas arandelas. Imagina como deve ser a noite, a sensação noturna desse imóvel. Com esse piso cimentício, é um porcelanato cimentício. Então, você mescla muita modernidade com o antigo, né? Antigo, claro, podemos falar assim. Então, nós estamos falando de modernidade. Nós temos aqui essa porta aberta aqui com sete metros de comprimento. Então, você tem toda essa abertura aqui que são sete metros. Então, isso antigamente não tinha, né? Eram portas menores. Mas essa é que ela te proporciona isso. Então, como nós estamos falando de ambientes integrados, ambientes modernos, nós temos aqui esse tijolinho, que é um mais rústico também, né? Um pouco mais antigo. Mas, ao mesmo instante, nós já temos uma pedra em granito, no preto São Gabriel, que já é algo mais moderno, né? Então, você mescla muito. Mas a verdadeira identidade da proposta dessa residência é você se sentir, né, em um ambiente rural, mas no mesmo instante moderno e ao mesmo instante dentro da cidade. Então, tudo isso muito bem pensado. O arquiteto foi muito inteligente em trazer toda essa integração e essa proposta de telhado aparente, essa proposta dessa porta mexicana com essa proposta dessa porta aqui integrada e esses ambientes, tanto a sala, né, quanto a cozinha e a churrasqueira dentro da residência. Então, toda essa mesa de apoio, tudo isso, fica um negócio bem legal. Além de nós termos colocado esse armáriozinho, né, no estilo bem de madeira mesmo, bem rural, mas é o MDF, ficou bem legal essas duas mesas de apoio aí. É gostoso, né, gente? Mas mais gostoso mesmo é essa área aqui. Então, nós colocamos pendentes, tá, pra vocês enriquecerem isso aqui de rede. Então, todas essas colunas que vocês estão vendo aí em eucalipto, todas têm as redes dos dois lugares, esses pendentes aqui pra você colocar a rede. Riquíssima em iluminação, como vocês podem ver. Um design muito lindo, muito bonito mesmo, que é nos eucalipto. Gente, vale ressaltar também o portal. Olha o tamanho desse portal. As portas, então, colocou esse portal aqui, ficou bem bonito se visualizarem. Ficou show demais da conta. Essa casa aqui, ela conta com três suítes, tá, as três suítes plenas. No estilo, bem pousadinha mesmo, né, então daqui você consegue visualizar que as três suítes se comunicam com o lazer, se comunica com a cozinha, se comunica com o quarto, se comunica com tudo. Então, todas as suítes fazem essa comunicação. Aqui, nós temos... Vamos por aqui, vamos por aqui? Aqui nós temos a primeira suíte. Então, todas elas são o mesmo tamanho, tá? Temos uma suíte bem confortável. O forrinho aqui ficou bem legal, no estilo amadeirado também, né? Gente, olha esse banheiro aqui, top. Banheiro aí no Beige Bahia. Já entregue o box também, chuveirão, o nicho ficou muito bonito, além do espelho também. É uma casa boa, né, gente? Meu Deus do céu, que casa gostosa. Aqui nós temos a segunda suíte, que também tem uns portais, ficou bem bonita, ficou muito... É uma casa muito charmosa, cara. Eu moraria aqui fácil, 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 fácil. Eu nem sei se esse vídeo vai pro ar, pra falar a verdade, viu? Eu estou muito encantado com essa residência. Muito encantado mesmo. Gente, daqui, esse condomínio Caltronville, ele fica localizado na cidade de Hidrolândia. Mas nós estamos apenas 19 quilômetros de Goiânia, do shopping Flamboiã. Daqui no escritório, na capital Brux, lá em Senador Canedo, deu apenas 25 quilômetros. Mais ou menos uma margem de 35 a 40 minutos de distância. Então, sim, é muito fácil o acesso. E, sei não, viu? Tá num preço muito bom. Sei não, hein? Vou fazer uma proposta pra construtora aqui. Se ele aceitar dividir isso aí... Ah, e outra coisa, gente, melhor ainda. Esse imóvel aceita financiamento, viu? Você sabia disso? Esse imóvel aceita financiamento. Então, se você queira financiar, ele aceita, tá? Pode ficar tranquilo, que você vai financiar pelo seu banco. E nós vamos cuidar do seu financiamento também. E eu vou te falar, viu? Sei não, hein? Vou fazer proposta nessa casa. Que casa gostosa. Gente, temos três suítes. Aqui, vou mostrar pra vocês. Vocês vão descer ali e vocês vão entender. Esse espaço aqui todo, que vocês estão vendo essas árvores, eles podem continuar aqui ainda, certo? Como vocês estão vendo. Mas caso você queira tirar, pra aumentar a área construída, pra fazer algo que você, não sei, você quer fazer uma quadra de beat tênis, quer fazer um campinho de futebol, quer tirar as árvores, você pode. Essa árvore faz parte do seu terreno. Então, não é uma área de preservação ambiental. O terreno acaba ali naquelas telas. Nós vamos lá, pra você ver. Então, esse espaço aqui, onde vocês estão vendo, então essas árvores, pode tirar. Caso você queira. Eu não tiraria, mas caso você queira, pode tirar pra aumentar a quantidade de quartos, fazer o que você achar melhor. Área de lazer. Antes de mostrar... Nossa, vocês já estão vendo, né, gente? Eu quero chamar a sua atenção por um seguinte. Todo esse ambiente aqui, ó. Aqui você consegue ver, sentir que nós estamos... A proposta que nós estamos querendo falar, fazer pra você. Seria o quê? O contato todo com a natureza e todo esse ambiente integrado. Aqui nós temos a ducha, né? Então, se você quer uma ducha, olha só. Vou ligar pra vocês verem, ó. Que delícia. É bom demais, Júnior. Então, você abre aqui. Essa proposta eu quero vocês entenderem. Olha só. Todo o ambiente, todos os ambientes integrados, você tem tudo integrado. E olha o telhado, gente. O desenho do telhado. O que ele pode te proporcionar. Além de você ter toda essa integração, todo esse projeto legal, esse projeto moderno, nós temos essa piscina. Muito, mas muito confortável mesmo. O espaço dela ficou bem... Foi muito feliz. Iluminação, hidromassagem. E ela tem um aquecimento, gente. Para vocês terem noção, é um aquecimento 360 dias por ano. Só para vocês saberem. Mas por quê, Lucas? Porque o aquecimento dela, pessoal, é um aquecimento elétrico. Não é um aquecimento solar. Igual convencionalmente é feito, né? Nas demais casas. Essa não. Ela é um aquecimento elétrico. Então, faça sol, faça chuva, vai ter um aquecimento na sua piscina. Aqueles outros aquecimentos solares é só mesmo com o sol mesmo. Fez sol, aquece. Se não fez, não aquece. Essa é diferente por isso. Então, além de você ter uma pegada que é como se fosse uma piscina com borda infinita, mas ela te proporciona isso, né? E para atender todo esse ambiente social, gente, além das suítes, nós temos esse banheiro aqui, que é esse banheiro social para atender não só a parte seca ali, mas também a parte molhada. Então, ficou um banheiro bem legal, o box, as paletas de cores, ficou tudo muito bem combinado, ficou muito, mas muito bom. E aí, gente? É ou não é encantador? Eu simplesmente estou encantado com essa residência. Se você está também, deixa aquele like, inscreva-se em nosso canal e vença apaixonar nessa propriedade aqui ímpar, 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 ímpar. Agora vamos conhecer ali embaixo que eu garanto que vocês vão se encantar. Vale ressaltar, pessoal, da exclusividade desse terreno. Um dos pouquíssimos encontrados hoje na região. Por quê? Pelo fato de ele ter 1.200 metros quadrados. E o melhor, gente, ele está de fundo para uma APP. Então, isso te proporciona algo que é muito difícil encontrar hoje no mercado imobiliário. É muito difícil encontrar. Então, isso chama-se exclusividade. Isso se chama coisas diferentes. Coisas que não têm igual. Então, tudo isso é muito importante para falar para você. Então, nós temos esse acesso de veículos ali. Descer, pode subir pela escadinha também. Fica muito bonito. Gente, olha que vista. Vem cá, vem cá, vem cá de novo. Olha essa vista aqui. Que delícia. Eu quero trazer você para vocês entenderem mesmo o que é a sensação dessa casa. O que ela pode te proporcionar. Você está vendo essa residência aqui do lado? Então, essa residência aqui ela vai te propor o seguinte. Ela já está pronta. Aqui tem cerca viva. Você vai estar no lazer em cima. Então, você tem privacidade. Você tem privacidade no fundo. Você tem privacidade do seu vizinho esquerdo. E você tem privacidade do seu vizinho da direita. Então, tudo isso é muito bom ressaltar para vocês. Além de tudo isso que vocês estão vendo nós temos também a irrigação automática. Nessa parte verdinha onde vocês estão vendo a irrigação já está pronta também. Gente, vocês acreditam mesmo que esse imóvel está apenas 19 km do shopping Flamboiã em Goiânia? Eu estou até agora sem acreditar nisso. Eu estou dentro de Goiânia. Estou dentro da capital num ambiente desse. Realmente, assim é uma energia que você tem que vir sentir. É uma experiência que você tem que vir ver pessoalmente e falar é isso que eu quero. E o melhor essa casa aqui não pode ser não precisa não necessita de ela ser uma casa de veraneio uma casa de final de semana uma casa que você pode morar nela porque ela te comporta tranquilamente você tem três suítes você tem cozinha você tem sala você tem internet já está instalada a internet você tem fácil acesso também você tem iFood que eles entregam também que está muito próximo em Aparecida próximo de Goiânia então você tem tudo você tem tudo é um condomínio de chacra que você tem tudo em Goiânia além de nós termos aqui a água do condomínio nós temos também mais cinco mil metros aí de caixa para você não se preocupar com alguma falta de água né então você não precisa se preocupar com isso e aqui nós temos também para finalizar além desse espaço todo maravilhoso onde você pode colocar o que você quiser fazer uma beach tank colocar uma quadrinha de areia gramar e colocar um campinho de futebol nós temos esse acesso aqui caso você queira certo? colocamos um cochetezinho aqui e queira ter um contato a mais ainda com a natureza você pode estar entrando aqui na mata fazendo uma trilhazinha passeando realmente entrar dentro e sentir o que esse condomínio pode te oferecer então gente eu estou simplesmente encantado com essa propriedade simplesmente encantado com o condomínio ficou muito bom acesso dele na BR 153 gente você tem noção que é dois minutinhos da BR ao condomínio e ele não você não vê uma terra não vê poeira é um condomínio que você não vê poeira é todo asfaltado então por isso que eu estou falando isso para vocês para vocês realmente ver o que é o que esse condomínio oferece meu muito obrigado não sei se esse vídeo vai pro ar mas se for se for você é um felizado e vim conhecer esse imóvel que eu vou fazer a proposta para a construtora vamos ver o que ele vai falar para mim mas ó excelente oportunidade valeu muito obrigado que Deus abençoe venha fazer negócios e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto